Salve, salve galera da Ação Dois Tempos Galera, vim fazer a atualização pra vocês aí Chegou as velas, tinha comentado com vocês ali que tinha comprado as velas da Blazer E tinha comprado os cabos de vela, as velas chegou hoje Os cabos provavelmente vão chegar segunda-feira, como foi entregue hoje Hoje é sexta-feira, provavelmente vai chegar na segunda-feira os cabos de vela, tá? Aí chegou as velas, comprei a Genuína Bosch, as velas dela Vou montar nela certinho, cabo de vela, vela nova E até mostrar pra vocês a vela aqui, deixa eu virar a câmera, pera aí Aí galera, chegou as velas hoje, original Bosch, Genuína Comprei pela internet, saiu R$ 86,00 a vela, tá? Com o mais, eu acho que foi R$ 12 ou R$ 13,00 de frete, que veio da Ligirassatuba Aí o modelo dela, cadê? Aqui ó, HR8D+, original da Blazer Kit com 6 velas Tá? Original Bosch Aí faltam só os cabos de vela agora, galera Porque aí o distribuidor vai sendo diferente Vai sendo diferente, ó, pinagem, causa que o distribuidor rei Enfiação toda feita já Aí faltam só os cabos de vela, achei que ia chegar hoje também, mas não chegou Mas provavelmente agora segunda-feira chega já Carburador já pronto, só falta o Naples do combustível aqui só O vácuo já tá pronto aqui, porque o vácuo vai pro distribuidor As velas minhas é relativamente fácil de trocar, que troca por cima aqui Tem espaço pra trocar por cima agora Ambos os lados, ó Lá, troca tudo por cima Não precisa mais tirar a roda, erguer o carro e tal Facinho pra trocar E é isso, galera Mobiletinha já coloquei a embreagem, a mobiletinha O canal aqui, ó, que deu início do canal foi nela, né A mobiletinha tá praticamente pronta Falta a mola do motor, que ainda tá sem a mola lá por baixo, ó Do motor, tá com essa chorando aqui do lado Aí, ó A Embreagem já colocada Chegou ontem, deixa eu focar aqui Tem a colocada, porquinha nova E tá quase pronta já, galera Bora Esperar o cabo de vela pra Os cabos de vela pra fazer a montagem Da vela certinho Bonitinho E já funcionou, eu não vou colocar a vela hoje Porque eu quero filmar eu colocando as velas Colocando os cabos de vela e dando a primeira partida, galera Só Fiz esse vídeo rápido aqui pra Pra falar que chegou as velas e tal E mostrar mais um pouquinho sobre ela Aqui a caixa da bateria Eu reformei, que tava apodrecendo aqui por baixo Esse daqui eu queria eliminar, galera Só que eu não sei se eu elimino ou não Queria deixar o espaço máximo livre aqui na frente Pra ver o motor Eu não sei Ainda falta comprar um Barrachinha dessa daqui, mas daqui a mais pra frente Barrachinha dessa daqui Uma válvula dessa Vou colocar aqui do lado de cá Pra levantar a gambiarra aqui Numa borracha E acabar de esconder os fios certinho Aqui eu comecei a esconder Certinho Aquele conector ali eu já tenho um outro Vou trocar Tá meio derretido da outra vez Com o antigo dono Que pegou fogo no motor E é isso, galera Aqui já Aquela fiação também Que dá um jeito de sumir Quando ela esconder ela também Também tá ali Deixar o máximo limpo Fica aquele Estilo coffee clean Todas as Blazer S10CV Vê aquele monte de coisa por cima O meu eu quero deixar o máximo Limpo Poder ver o motor mesmo Caso nem dá pra ver o motor direito Tem um primo meu ali Que chegou Um dia que ele falou Mano, parece que o meu motor é diferente Falei, mano Você não vê, mano É o mesmo motor Até o qual que eu vi deles Já tá andando com a Blazer dele ali Esse detalhe vermelho Que foi eu que fiz, tá, galera No original não, tá Alguém com certeza vai perguntar Ah, o que é Escrita vermelha Eu que fiz Escrita vermelha Bom Vela chega Já nas mãos Falta só o cabo Deixa eu virar a câmera Então é isso, galera Agora Só esperar os cabos chegarem Eu acho que segunda-feira chega Eu achei que ia chegar hoje Mas não chegou Tava encaminhado pra cidade aqui Mas não veio Aí chegou só os Os cabos de vela E o estator do sapão Da rede do sapão Só que não é isso Vai voltar a ignição original Tá com a magnetron Ele quer voltar o original dela Por causa da luz Das coisas, certinho E agora Acho que segunda Ou terça-feira Já tá funcionando Eu só não coloquei as velas ainda Eu ia colocar até hoje As velas Nesse vídeo já Só que eu quero deixar as velas Colocar para trocar os cabos Porque eu já filmo Trocando as velas Filmo colocando os cabos Na primeira partida Até eu tenho que ir atrás Da uma bateria Que eu tava sem bateria também A bateria que era dela Parou de pegar carga Não pega mais carga Nem Nem com reza brava Aí até a bateria do maré Também Foi pro saco Já não tava boa Foi pro saco também Fui comprar duas baterias A única que não precisa de bateria Que não vai sofrer É essa daqui Beleza galera Só a atualização rápida Pra vocês ali Qualquer dúvida Deixo aqui embaixo Vou deixar o link Na descrição das velas Quem quiser comprar as velas É a mesma Pra injetada Que é o original da blazer Quem quiser comprar Vai tá aqui embaixo Mais barato do mercado Que eu achei E um porém Original Tá genuíno A nota dela Vem como Como o Bosch Mesmo Já vem direto Da loja da Bosch Mesmo É bem mais confiável É isso galera Tamo junto É nóis É só